Boa noite, que o Senhor te abençoe. Neste final de dia, dia 1º de maio de 2019, eu estou observando no Evangelho de Lucas, do capítulo 10, do versículo 30, Jesus Cristo, dentro daquela parábola que ele conta a respeito do bom samaritano, ele diz que um homem, um determinado homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando ele deparou com aqueles assaltantes. Mas eu gostaria de meditar com você aqui, em poucos minutos, com respeito à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa a cidade do grande rei. Jericó significa miséria. Jericó significa destruição. Jericó significa tudo de ruim, vamos colocar assim. Olha, este homem descia exatamente da cidade, que simboliza prosperidade, bênção, cidade do grande rei, ele descia para Jericó. Nós encontramos muitas pessoas que fazem exatamente este caminho nos dias de hoje. Eles descem de Jerusalém. O que significa Jerusalém para nós? significa a presença de Deus, significa estar diante do rei. Este homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó. Talvez seja isso que você esteja fazendo, deixando Jerusalém e descendo para Jericó. Mas sempre existe um assaltante, sempre existe assaltante no caminho daquele que deixa Jerusalém e desce para Jericó. Talvez você tenha deixado o local que você congrega, talvez você tenha deixado aqueles irmãos que juntos vocês glorificavam a Deus, buscavam o Senhor, liam a palavra do Senhor e desceu em direção a Jericó. Talvez você tenha até se deparado com alguns assaltantes, demônios, que procuram tirar a paz, que procuram tirar a saúde. Entendi, mas esta noite eu quero deixar uma palavra para você. Deixe o caminho de Jericó e volte para Jerusalém. Deus, ele tem uma bênção para a sua vida. Que Deus a Cristo abençoe de seu amigo e servo, apóstolo Josué Lopes. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.